Diana Levax a falecer na hora de ayer a noite na edade de 75 anos. Diana, que estava um docente também, estava uma autora e atriz multifacética que produzi obras na tanto papelamento como na holandês, recebendo vários premios e mérito através de sua carreira artística. Entre o premio na prestigioso, por conta que o Reder e o Orde Van Orenha Nassau após o de ouro e o chapé de plata na 2020. Diana Levax estava em casa de Pacheco do Mankese com a cidade de Laga Nostra na luna de Marte de Aia Aki. A Dutch Caribbean TV estende força na toda a família, conhecimentos, colegas na literatura e teatro. Senhor Diana Levax, descansa na paz. Amém.